E está no ar, mais uma edição do New York Treta, apresentado por Daniel Versoza. Opa gente, Daniel Versoza diretamente do New York Treta com nova notícia no ar. O youtuber Pedro Afonso Rezende Poço, conhecido na comunidade como Rezende Evil, postou um vídeo de apoio ao caso do garotinho Heitor, no qual é bem provável que todos já estejam sabendo. Como o público do New York Treta é relativamente pequeno se comparado com os canais que já divulgaram esse caso, acreditávamos que não haveria necessidade de postarmos um vídeo, tendo como tema principal o caso do Heitor. Porém com essa notícia do Rezende, estamos tendo a oportunidade de compartilhar essa história com vocês. Para explicar melhor a situação, o Heitor é um bebê com poucos meses de vida. Ele nasceu saudável, porém, com o passar dos meses, foram acontecendo deformações em seu rosto, em que está sendo complicado de se descobrir ao certo do que se trata essa doença. A princípio, o youtuber a divulgar essa história foi o Danilo do canal DVC, por isso o vídeo dele contendo mais informações sobre o caso estará logo abaixo na descrição, para quem ainda não está informado sobre essa campanha, assistir. No vídeo em que o Rezende compartilhou o caso do Heitor, ele abriu um espaço no final para mandar uma resposta aos youtubers que criticam os vídeos dele de Amoeba. Eu vi um vídeo do Reynald, que ele fala sobre o caso do Heitor, e isso eu achei, assim, muito legal, muito legal mesmo. Parabéns, cara, parabéns. Só que tem uma contradição lá, bem engraçada. Ele faz um vídeo querendo ajudar uma criança, um recém-nascido de 9 meses. Só que no mesmo vídeo, ele critica e fala mal da Amoeba. E aí eu fico pensando, cara, será que daqui 4 ou 5 anos, se o YouTube ainda existe, o Heitor não vai estar assistindo um vídeo de Amoeba e dando risada e se divertindo? Rezende reforçou o fato de que quando ele visita hospitais que tratam doenças como o câncer, o que as crianças falam que mais se divertem é justamente com os vídeos de Amoeba. O que acontece é que muitos não ficam sabendo dessas histórias, já que o YouTuber disse que não costuma ficar divulgando as suas visitas a essas instituições. O YouTuber deixou claro que em nenhum momento antes de gravar, ele pensa se o Mix ou o Coelho irão gostar do vídeo. Rezende diz que não está nem aí para ambos os YouTubers. Além disso, Rezende diz que não entenderam o fato das pessoas criticarem os vídeos de Amoeba, já que esses vídeos são feitos para crianças e, portanto, não há motivo para jovens e adultos estarem assistindo a um vídeo em que não gostam. Por fim, ele ainda deixou claro que os vídeos dele são recomendados para crianças, assim como os vídeos do Reynolds são produzidos para um público mais velho. Mix Reynolds ainda não se pronunciou sobre o caso até o fechamento dessa edição, assim como o YouTuber Coelho, do canal Matei Formiga. Deixe nos comentários o que você achou dessa resposta do Rezende aos críticos dos vídeos dele, sobre Amoeba. A edição do New York Treta vai chegando ao fim. Ficamos por aqui. Falou! Se encerra agora, mais uma edição do New York Treta, apresentada por Danny Elverson. E aí se encerra agora, mais uma edição do New York Treta vai se divertir. Amém.